É muito útil você ter um aplicativo de navegação instalado no seu iPhone, porque existem momentos, e não é somente quando você está dirigindo, que você precisa ter um aplicativo de navegação. Quando você está de passageiro, quando você está em situações como em uma viagem nacional, em uma viagem internacional, você precisa se deslocar até um determinado local. É aí que ele entra, e hoje eu vou falar de um dos melhores aplicativos, na minha opinião, para navegação, que é o Waze. Em especial, eu vou falar de uma funcionalidade bem bacana que está presente nele. Eu sou Marília Guimarães, e você está no Entendendo iPhone, o lugar certo para aprender a utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia. Vamos lá? O grande destaque do Waze para a grande maioria dos outros aplicativos nessa área é porque ele tem uma forte colaboração dos usuários dentro dele e também uma atualização frequente dos mapas. Isso faz com que ele calcule as rotas de uma maneira melhor, evitando com que você passe por zonas de trânsito intenso, como também interditadas. E além de ser um excelente aplicativo de navegação ponto a ponto, o Waze tem uma funcionalidade de mostrar os preços dos postos de combustível. Isso é muito bacana, e eu vou te mostrar agora como é que você pode utilizar essa funcionalidade. Abra o aplicativo da App Store e procure por Waze. Estou aqui, você vai baixar um aplicativo que é gratuito. Depois que você baixar, toque na opção de abrir. E aqui, com o Waze aberto, observe que você tem essa barra logo aqui em cima de pesquisar. É nela que você pode colocar o endereço do local ou então o nome do estabelecimento. Só que, não vamos fazer isso aqui agora. Você vai tocar nessa barra da pesquisa e observe que logo abaixo você tem o símbolo de uma bomba de gasolina. Toque nesse símbolo e automaticamente o Waze vai listar todos os postos de gasolina que estão próximos a você e também o preço do combustível. E assim, você escolhe, toca onde você quer ir e o Waze vai traçar a melhor rota pra você. Viu como o iPhone pode te ajudar em várias atividades do seu dia a dia? Até pra te mostrar os preços de combustível. Viu aí? Então, vamos utilizar o iPhone além do básico? Pra isso, você vai clicar em um link que está na descrição desse vídeo, vai cadastrar o seu e-mail e assim eu vou te enviar dicas semanais de como é que você pode utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia. Por hoje é só e até a próxima!